Pois bem, então, hoje eu quero compartilhar com vocês duas grandes perguntas que você deveria fazer na primeira hora do dia, ou quem sabe ao longo do dia todo você está entretendo essas duas perguntas, tudo bem? A primeira pergunta é, como pode melhorar? E a segunda é, o que mais é possível? Pois bem, para que possamos perceber mais o que está por trás dessas duas perguntas, eu convido vocês agora também para conhecer o conceito trazido pelo grande doutor Gary Douglas, que é o criador da ferramenta do processo chamado Access Consciousness. Talvez você já ouviu falar, tá? Então, o seguinte, o que acontece? O doutor Gary Douglas, ele costuma definir duas grandes realidades. Ele costuma falar bastante nisso, enfocar, né? A primeira realidade é a realidade contextual. O que é a realidade contextual, Adelio? A realidade contextual é essa realidade que ela é compreendida, ela é composta pelas nossas próprias crenças, pelas crenças coletivas, pelos conceitos fixos, as ideias fixas, pelas nossas generalizações, baseadas nos nossos processos mentais, no nosso pensar, muitas vezes a gente acha que sabe, né? Sabe de tudo, já, enfim. Essa é a realidade contextual, tá? E pontos importantes, observações muito importantes para considerar é o seguinte, a nossa mente, ela é limitada, ela só reconhece, ela só sabe daquilo que ela já vivenciou, que ela já experimentou em algum momento, tá? Então, é importante aqui, um ponto muito importante para considerar, que até o final do vídeo vocês vão ver porquê. Então, o que é que acontece? Essa é a realidade contextual, certo? Essa é a realidade contextual, tudo bem? E aqui é uma realidade que a maioria das pessoas ainda vive nessa realidade contextual. Muitas vezes nós somos ainda muito guiados por essas crenças fixas, pensamentos físicos, fixos, né? Conceitos fixos, ideias que a gente acha que são nossas, muitas vezes, mas que não são nossas. Porque, segundo pesquisas, tem comprovado várias vezes que 99% dos pensamentos que a gente acha que são nossos, eles não são nossos, tudo bem? Tá? Então, o que é que acontece? Falando, então, da realidade contextual, nós vamos falar da realidade das infinitas possibilidades. Aqui, nós podemos considerar um pressuposto muito importante. É o seguinte, o universo, ele é rico e abundante. E quando a gente faz perguntas, a gente acessa esse universo de possibilidades. Esse universo de possibilidades que o universo, que Deus tem pra nós, né? Alguns chamam de Deus, outros falam de universo, enfim, tudo bem? Então, é isso. O campo das infinitas possibilidades, que é acessado através das perguntas. Aqui, então, agora você compreende. A importância é quando a gente faz essas duas perguntas, por exemplo, como pode melhorar? E o que mais é possível? A gente está despertando aí esse potencial de infinitas possibilidades, que pode, sim, ser muito contributivo, pode ser uma grande contribuição. Isso significa que você pode perguntar agora para outros negócios. Negócio. Meu negócio. Vida financeira. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que se requer para que a gente possa ter mais leveza? Possa ter mais alegria? Para que você pode me dar mais alegria, negócio, vida financeira, tá? Como o que se requer, né? Como pode melhorar? E o que mais é possível? Essas perguntas nos permitem acessar esse campo de infinitas possibilidades, certo? E aqui, nós estamos tratando de uma consciência superior, que vai além da nossa mente. Além daquilo que a nossa mente já experimentou como sendo realidade. Tudo bem? A gente vai acessar o campo das infinitas possibilidades, tá? Considerando que nós somos um ser infinito, nós podemos acessar esse campo de infinitas possibilidades, fazendo as perguntas certas, no campo das perguntas. Tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês que ontem eu tive uma experiência bastante curiosa, interessante, de abordar com a mesa que tinha um grupo de universitários. e eu cheguei para eles e abordei ali, oferecendo os bombons para eles, e chamando eles de rico, falando que eles eram muito ricos, tá? E até, na verdade, foi um quebra-gelo, né? Que a gente fala. E, na verdade, eu falei para eles em seguida que, na verdade, a gente é rico, primeiro, de fé, de alegria, de esperança, de energia boa, de saúde, certo? E mesmo assim, falando para eles, eles falaram o seguinte para mim, não, não, na verdade, então você está falando como um mês errado, que a gente é apenas universitário. E todo universitário, você sabe, né? Que é liso, é quebrado. Aí eu falei assim, aí eu fiquei comigo, né? Pensando, olha só, o que é a realidade contextual, né? A realidade contextual. Muitas vezes, a realidade contextual, né? Essa realidade contextual, ela cria uma egrégula muito pesada, uma egrégula negativa. E a cada vez que o grupo ali, que o coletivo vai aceitando, ali é apenas um grupo de universitários, mas centenas, quantas centenas de universitários existem no Brasil, né? E todo mundo aceitando essa crença de que todo universitário quebrado é falido, pense, que egrégula negativa, que egrégula pensada, né? Isso aí é o que chamamos de trabalhar, de viver, de pessoas que estão vivendo sob influência forte e direta da realidade contextual, né? E ali eu sugeri para o grupo, eu falei, gente, o seguinte, vamos fazer um exercício comigo, vamos fazer um exercício agora juntos? E eu falei para ele o seguinte, vamos falar todo mundo junto agora, cinco vezes, a quem pertence isso? A quem pertence isso? E no final, nós vamos falar uma frase de fechamento. Vamos lá, vamos lá, junto? A quem pertence isso? 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 E ali foi na quinta vez, ali, quarta, quinta vez, eles estavam todo mundo sorrindo, veio aquela crise de riso ali e falaram o seguinte, não, isso não pertence mais nós, isso não pertence a gente, tá? Esse pensamento de que a universidade é quebrada, é lixo, é falido, isso não pertence a gente. Muito obrigado, Rodrigues, muito obrigado, mas isso não pertence a gente, tá? Então, vocês veem o seguinte, que esse é o processo, uma das ferramentas do Axel Contras, né? É você trabalhar. Quando você sentir que está vindo esses pensamentos, essas energias entrantes, que de repente você sente aquela coisa estranha ali, aquele arrepio, aquela coisa, é importante você usar esse processo, tá? Pergunte, pergunte para isso, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? E no final você pode falar o seguinte, devolvo aos remetentes com consciência anexada. Devolvo aos remetentes com consciência anexada. Tá? Porque quando você, uma vez que você reconhece, você reconhece que aquilo não é seu. E você agora tem o poder de devolver isso. Você devolve isso com consciência anexada. Tudo bem? Porque isso não é seu. Isso pode ser de 300 quilômetros, do raio de 300 quilômetros, da energia do raio de 300 quilômetros, que você pode estar captando isso. Tá? Isso não é seu. Tá? Porque você é um ser infinito, com potencial para conquistar, para ser o que você quiser. Tudo bem? E é mais importante. E ali, quando eu estava conversando com aquele grupo universitário, eu sugeri para ele. Eu fiz as duas perguntas para ele, pedir para eles anotarem. Gente, como pode melhorar? O que mais é possível. Tá? Como seria, se vocês, a partir de agora, vocês escolherem a energia de serem, sim, estou estudando, sou universitário, e por isso eu me sinto rico, eu me sinto próspero, porque nós vamos ser futuros engenheiros, e a engenharia é a energia da inovação, a energia da prosperidade, a energia da construção, da geração, e amanhã vocês vão ser grandes líderes de projetos, eu quero ser bem para eles, vocês podem ser grandes gerentes de projetos amanhã, e é importante que vocês escolham essa energia, essa energia diferente, essa energia das infinitas possibilidades, certo? Façam sempre essas perguntas, como pode melhorar, e o que mais é possível, certo? Porque dessa forma, você aciona o campo das possibilidades infinitas, e você não precisa ficar ansioso para ter imediatamente as respostas, porque quando você fica forçando, quando a gente fica forçando a nossa mente, querendo saber de tudo ali, querendo saber a resposta imediata, a gente está usando a nossa mente, que é limitada, né? E aí nós estamos bloqueando a atividade do universo, a atividade, a manifestação divina na nossa vida, nós estamos dessa maneira, quando a gente acha, já sei, já encontrei resposta, já sei tudo, tá? Você olha para o negócio, e você, não, já sei como funciona, já sei tudo, ok? Exatamente nesse momento, o que você acha? Nesse momento, você vai bloquear o fluxo do universo, tá? Para continuar expandindo, manifestando a inovação, a criatividade, certo? Porque você acha que você já sabe de tudo, tá? E da mesma forma, isso acontece nos relacionamentos também, aí você acha que, não, já sei de tudo, relacionamento, já sei de tudo, os homens são assim, as mulheres são sempre assim, as mulheres só se interessam por isso, ou só aquilo, enfim, né? Todo homem é isso, toda mulher, realmente é isso, então você bloqueia o campo das possibilidades infinitas, né? Então é sempre melhor você estar atuando no campo das perguntas, vivendo influenciado pelas perguntas, como pode melhorar, e o que mais é possível, tudo bem? Bom, eu queria contar, se você se sentiu curioso aí, se quiser, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, o que você achou do tema, desse tema interessante, como que isso soou para você, o que você acha, que conclusão você tem a respeito disso, tudo bem? E aí, E aí,